Essa literatice de termos e discursos fontosos, literatice de prestígios e milagres, cheia de todo gênero de adivinhações, estão em voga no paganismo. É o puxa-satismo desempreado que aí até hoje. Infelizmente nós sabemos que a maioria quer bajular para levar vida farta sem trabalhar. Fica do lado dos injustos, dos tiranos, desde que tem a bolsa cheia. Mas vai se esvaziar. Todos esses sacerdotes ociosos, esses filósofos, venais, esses literatos, vendilhões, formavam essa segunda besta, sempre louvando a primeira, que era a Roma Senhora do Mundo. E ela exercitava todo o poder da primeira besta na sua presença e fez que a terra e os que habitam adorassem a primeira besta. Essas palavras se referem a primeira besta como curada, isto é, Juliano Apóstata, em cujo tempo reviveu a idolatria, e que, como refere Sócrates, livro 3, capítulo 19, tinha resolvido, quando voltasse da guerra dos cestas, aplicar contra os cristãos os mesmos suplícios de que tinha usado Diocleciano. Juliano, portanto, é o que faz reviver o intento de Diocleciano, arruinar o cristianismo. Coitados de eles, que seduziam os habitantes da terra com os prodígios que lhe permitiam fazer diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta. A mesma Roma, que espalhava por todo o mundo a idolatria, era um objeto dela na sua pessoa e de seus imperadores. Todos sabem que havia templos dedicados a Roma, onde ela era adorada como deusa. Além disso, na célebre carta de Plínio Moço, a Trajã, e de outra adição de Unísio, de Alexandria, basta ver o livro de Eusébio, o livro sétimo. Consta toda esta trama que, justamente, com as imagens dos deuses, se apresentavam aos cristãos as imagens dos próprios imperadores. e eles eram incitados a oferecer incenso promiscuamente, tanto aos deuses, quanto aos imperadores. isso fala mais alto. Então, a segunda besta é produto do imperialismo da primeira besta. Porque todo mundo quer viver bem, não quer nada de se comprometer, de estragar o futuro. é a bajulação e refriado. Aí está. E foi lhe concedido que comunicasse espírito à imagem da besta. Juliano, antes de imperador e depois de imperador, se entregou completamente aos mágicos, aos adivinhos, que lhe prometiam e fizeram ver muitos prodígios aparentes, como ressuscitarem mortos, falarem estátuas, acenderem-se fogos repentinos no céu e descer ao mundo, não é? Diante de todos. Mas tudo magia negra na boa. Coisas que esses mágicos fazem hoje nos palcos da Europa. E que fizesse e fossem mortos todos aqueles que não tivessem adorado a imagem da besta. juliano tinha passado uma ordem para que se castigassem como inimigos de Roma e do imperador, todos os que recusassem adorar a sua própria estátua. Ela estava no meio das estátuas dos deuses. Uma belezinha. Quem não adorasse o imperador devia ser morto. maravilha. Hoje mata-se de outro modo. É a perseguição da mão boba, etc. Aos que não fazem vassalagem como eu. Não vim para me censar ninguém, para me agachar diante de ninguém. Preciso não ser nada nesse mundo. mas ter a minha consciência tranquila. Subir no conceito dos homens, digo eu no meu livro, é descer no conceito de Deus. E exerce que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. E a todos os homens pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e escravos para ter um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para que professem a idolatria e o mostrem e o mostrem pelas suas obras. Trazer o sinal, marca, o caráter deste ou daquele Deus impresso com o ferro quente ou no braço ou na testa. que ninguém possa comprar nem vender. Isto diz uma relação manifesta na perseguição de Deoclesiano. e todos os intérpretes apontam aqui um ninho no qual se diz que não se permita nem contar nem vender nem ainda tirar água das fontes se não depois de ter oferecido incenso aos ídolos. Finalmente o número da besta é seiscentos e seis e sessenta e seis. Na primeira curva cíclica é Roma no seu imperador Dioclesiano. Seu nome de Dioclesiano antes do imperador era Diocles. Juntava-se a esse Diocles Augustus. Quem souber algarismos romanos vai somar Diocles Augustus e vai encontrar seiscentos e sessenta e seis. Mas nesta volta cíclica que vem a ser a besta. Vocês sabem que nós somos imparciais e estudamos as provas. A linguagem indica a possibilidade de ser calculado esse número e de se descobrir sua significação. Santo Emineu viveu no segundo século e foi discípulo de São Policarpo ou sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Naquele esclarecido e piedoso varão e não pode ser acusado de parcialismo propõe a palavra Latteinus como a resolução deste enigma em algarismos romanos 666. Para vocês sabem que o latim é a língua peculiar da igreja romana em todos os seus atos oficiais. O último anticristo tem estreita relação com Roma e assim essa palavra pode perfeitamente ser aplicada. investigando a língua hebraica vamos encontrar a palavra Romit a soma dá exatamente 666 O Papa é intitulado Dux Clere significa o príncipe do clero a soma dá 666 Também é chamado Vicarius Fini Dei substituto do Filho de Deus a soma dá 666 A expressão grega Itálica Ecclesia dá a soma 666 Ainda a palavra grega Teitar significa Satanás a soma dá 666 É muita coincidência não é? Mas daí diante de Deus não inventamos nada é só somar os algarismos romãs Para todos vocês as bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus Jesus vem a luz de Deus subiu a noite que encerrava os teus discípulos de Deus. Bem-aventurados os homens, porque Deus é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sono, sede e justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que são perseguidos, quando os perseguem, quando os injuriam. E mentindo, fazem todo o mal contra vós, por minha causa. E mentindo, fazem todo o mal contra vós, porque é grande o mal contra vós, é grande o mal contra vós. E mentindo, fazem todo o mal contra vós, é grande o mal contra vós, é grande o mal contra vós.